O Centro de Operações Rio, também conhecido pela sigla CORE, é uma dessas estruturas públicas concebidas em função da Copa do Mundo de 2014. Estão concentrados, nesses três andares na Cidade Nova, cerca de 30 órgãos municipais e algumas concessionárias. Juntos, trabalhando no mesmo ambiente, com as mesmas informações, todos podem tomar decisões rapidamente. Toda essa estrutura é especialmente útil em dias atípicos. Quando chove muito, o CORE é tudo que a Prefeitura tem para tomar as decisões certas no tempo certo. E faria sentido que a Prefeitura usasse tudo isso aqui, porque afinal de contas, só para erguer e equipar esse centro de operações, foram gastos mais de 10 milhões de reais. O CORE cumpriu a missão dele nos grandes eventos que deveriam testar tudo isso aqui. O CORE funcionou bem na Copa do Mundo e funcionou bem nos Jogos Olímpicos. Essa estrutura passou a ser celebrada como aquilo que de fato ela é, um equipamento público tão útil quanto moderno. Quando alguma situação grave é detectada na cidade, é aqui, na sala de crise, que o prefeito, secretários e outros agentes se reúnem para tomar as decisões. Com o CORE, o Rio deveria estar preparado para enfrentar qualquer emergência. Mas daí, chegou 2017. O Rio de Janeiro pode ser a cidade mais resiliente do mundo. Essa cidade sobrevive a tudo e o Brasil inteiro reconhece isso. Ainda assim, a gestão Crivella parece que está disposta a testar os limites dessa resiliência. A Prefeitura do Rio quer saber até onde o Rio aguenta. Isso é o que se conclui quando a gente olha para o que aconteceu em junho de 2017. A chuva que atingiu o Rio de Janeiro no dia 20 daquele mês foi a maior registrada nos últimos 20 anos. E olha, só existem 20 anos de dados coletados, então a chuva que caiu naquele junho poderia muito bem ser considerada sem precedentes. Esse deveria ter sido um dia muito movimentado naquele centro de operações que você acabou de conhecer. Mas não. Embora os técnicos da prefeitura estivessem lá, trabalhando, não tinha nenhuma autoridade para dar as ordens, para tomar as decisões. Num dia como aquele, um prefeito que levasse o próprio trabalho a sério deveria estar coordenando tudo por lá. Só que não. Na ausência do prefeito, a responsabilidade então seria do secretário de meio ambiente. Mas adivinha só, ele também não estava lá. Nem o senhor, nem o coronel Amendo do ontem à noite, por exemplo, estava no centro de operações e as decisões estavam sendo tomadas por funcionários, digamos, que têm suas competências, mas não têm o nível gerencial de vocês para assumir o que deve ser feito. Por quê? Vai ser assim daqui para frente? Bem, o centro de operações não é centro de comando. Centro de operações é centro de informação. Mas era. Mas enfim, então o centro de operações comandava a prefeitura como um todo. Inversão de valores. Comando é o prefeito, secretários. O centro de operações me manda informação aqui de minuto a minuto. Tudo que está acontecendo na cidade eu estou sabendo. O secretário, nessa entrevista aí para a TV Globo, disse que tinha todas as informações, embora não tivesse no local de trabalho dele. Só que aí, quando alguém pediu uma informação, deu ruim. Quantos homens o senhor tem na rua trabalhando nesse momento? Nesse momento, exatamente o número de homens eu não tenho, mas deve ter algumas centenas. Tá bom. E é porque não havia, naquele junho de 2017, ninguém da prefeitura dentro do centro de operações que a prefeitura tomou a decisão errada e colocou a população em risco. Essa negligência preguiçosamente criminosa foi notícia no Brasil inteiro. Depois do que aconteceu em junho de 2017, seria de se esperar que a prefeitura ficasse mais esperta e aprendesse a usar o centro de operações. Só que não foi bem isso que aconteceu. Em fevereiro de 2018, outro temporal atingiu o Rio de Janeiro. O caos era muito parecido com o do ano anterior. Ruas alagadas, regiões inteiras sem energia e intransitáveis, transporte público inoperante em diversas linhas e assim por diante. Parte da ciclovia Tim Maia, na região oeste, desabou. Mas isso aqui tá longe de ser o pior do que aconteceu naquela ocasião, porque houve deslizamentos de terra e quatro pessoas morreram. Mais uma vez, o prefeito tava longe do centro de operações, que era o lugar adequado pra um líder encarregado de gerenciar uma crise. Crivella tava na Europa e quando voltou, ao invés de se solidarizar com as famílias dos mortos, ele soltou. Lá em São Paulo, também tem enchente. Vão até lançar um programa novo, o Balsa Família. A declaração insensível de 2018 repercutiu no Brasil inteiro, assim como aquela omissão de 2017. Apesar de tudo, Crivella continuou no cargo. Em abril de 2019, o Rio teve de lidar com um temporal ainda maior que o dos dois anos anteriores. É horrível, só que é mais do mesmo. Então é dispensável descrever o que é que essa cidade viveu mais uma vez. Dez pessoas morreram em 2019. Quando disseram ao prefeito Crivella que a cidade tava parada, ele discordou, ele brigou. A cidade não tá parada, a cidade tá se movimentando, a única cidade que... Não, a única, a única via, a única... Não, o Rio de Janeiro, não, eu vou permitir, mas é impressionante, é impressionante como vocês fazem a oposição, não a mim, mas ao Rio de Janeiro. É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista pra vocês e vários políticos também pensam assim. E não foi só isso não. Durante o temporal de 2019, um outro trecho da ciclovia Tim Maia desabou. Gravaram o Crivella fazendo piada com isso. Não vai parar de chover no Rio de Janeiro. Os próximos anos vão trazer novos temporais que certamente vão superar o de 2019. A prefeitura precisa aprender a usar a estrutura que ela já tem e precisa fazer o básico do básico em termos de prevenção. É triste dizer isso, mas pra se prevenir contra os temporais, o Rio precisa se livrar de Crivella. Tem uma eleição em 2020, mas infelizmente é quase certo. Vai ter um temporal antes dela. Dia desses, a gente lançou esse livro aqui. Tudo o que você precisou desaprender pra virar um idiota. Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo pra explicar que essa conversa aí de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro pra explicar que vacinas são seguras. E assim por diante, até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro tá disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links pra compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é pra receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, João Pedro e Tamires. Tamires que ganhou uma mensagem aí do João Pedro. Diz ele, muito obrigado por emprestar um pouco da sua luz interna para iluminar o meu caminho. João diz também que espera poder continuar a somar a sua luz com a da Tamires pra continuar nessa aventura tão desafiante e recompensadora que é a vida. Obrigado, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.